E na primeira reportagem do dia, nós vamos mostrar que depois das chuvas de ontem, a estrada do Guerra ficou inundada. Essa estrada rural, ela faz a ligação dos municípios de Maringá e Angro, uma estrada quase centenária. A repórter Brenda Karamask, ela esteve no local e tem mais informações. E de Maringá, olhando assim, parece que a gente tá no meio do rio, né? Essa imagem aqui tá te enganando, porque eu tô numa estrada, essa aqui é a estrada que liga a área aqui do Guerra com Angolo. Então a gente tá no município de Maringá, o pessoal que mora em Angolo, que precisa ir pra cidade de Angolo, vai por essa estrada, mas ela tá intransitável. Porque o rio Pirapó subiu tanto que deixou a estrada parecendo o rio também. Agora olha aqui do lado, tudo isso aqui que vocês estão vendo e que parece que é continuação do rio Pirapó, antes era uma área de pasto. O gado teve que ser mudado de lugar por causa da cheia do rio Pirapó, por conta de tanta chuva. E a gente acompanhou até o pessoal que precisava passar por aqui e não conseguiu não, viu? Teve agricultor que tentou passar de caminhonete, mas desistiu a hora que chegou aqui na beira desse alagado. A estrada tá intransitável por conta da água. Olha só o que o agricultor disse pra gente. Três horas atrás, eu levei minha esposa em casa e tinha só uma aguinha no varjão, uma aguinha da chuva. Aqui não vai nem tentar passar, né? Não, mas não sou doido, já cobriu o morão da cerca, passou ali e cobre o teto da caminhonete. Não dá. Não, se tivesse um pouquinho a gente arriscava, mas assim não compensa não. Vai dar a volta, então vai andar mais? Vamos andar uns 40 quilômetros, 35, 30 quilômetros a mais. O seu Luiz é quem cuida da propriedade que já foi alagada e tirou o gado do pasto assim que viu que a água estava subindo. E ele vai aumentar mais ainda. Se a chuva não parar? Se não parar, vai aumentar muito mais ainda do que tá aí. Então nós tirou e já levou para o pasto mais alto. A água ainda não chegou, a água forte ainda não chegou, de Araponga, da cabeceira dele, não chegou aqui ainda em nós. Vai chegar. Quem vive ali perto olhava por cima da ponte com preocupação. O seu Matheus tem um pesqueiro pertinho do Pirapó e já teve prejuízos da outra vez que o rio subiu. Como é que fica a preocupação do senhor aí com essa água subindo? Não tem o que fazer. Foi embora da outra vez e eu acho que dessa vez vai de novo. Porque se a água chegar lá, para o teu negócio, para os peixes lá... Vai embora. Vai tudo. No ano passado eu perdi uns 15 mil reais em peixe. Esse ano tem uns 10 mil, se chegar lá vai embora. Torcer para parar de chover. É, pelo menos dá uma parada, né? Porque já está precisando. Tudo que é demais sobra. Tchau. Tchau. Obrigado.